e aí galerinha beleza vamos ver aqui se no giro grátis a gente consegue algum desses iconom vamos aqui então o nosso primeiro giro vamos tentar um bug aqui né o bug do mundo e olha de primeira veio pires de primeira no bug do mundo veio pires e eu vou tirar é um print aqui agora galera de primeira veio homem nossa primeira rodada no giro grátis vamos para a segunda rodada será que nós temos sorte de tirar mais um no bug do mundo começou a girar agora não veio vamos para a nossa última tentativa o bug do mundo começou a girar o mundo vamos ver só foi um de primeira não vou gostar mais moeda na estrelas temos tiramos ele de primeira e vamos na sede do clube o meu time vamos dar uma olhadinha aqui no pires tiramos ele de prima olhada aqui no homem talento ofensivo 90 quando todo de bola 89 de 90 condição filme 85 passe rastreio 86 passe alto 83 finalização 85 com cabeceiro 61 bola parada 81 curva 88 velocidade 88 aceleração 88 a força no chute 88 impulsão 62 contato físico que a gente tem o carro na sede aoinally, um dos anos bem e para sempre mais, os tempos têm que ficar por 5 minutos a todos os tempos entre vocês que vamos lá pelo tempo para que o nosso tempo vamos fazer o momento o tempo vai dan o tempo, estão perguntando sobre o capitalismo e que nós vamos fazer para que o primeiro tempo o tempo tem o tempo e dos tempos que o tempo tem nunca da casa e os tempos que tem que as pessoas que elas surm as pessoas que elas no confundam Obrigado.